Se você pudesse escolher um ator ou uma atriz, não é do pornô, qualquer pessoa, um cantor, pra gravar com você. Então, eu vou esquecer do casado, tá, gente? Tá, tá bom. Eu adoro ele. Tirando o casadão. Supera ele. Alguém que você convidaria pra gravar junto e entrar nesse mundo, pelo menos por uma noite. Então, eu sempre vou falar do Henrique Iglesias, que eu gosto muito do Henrique Iglesias, gente. É assim, com injeção. Ah, ele é um aracinho. Brasileiro, brasileiro. E brasileiro, porque ele não dá polêmica. Não, não sei se quem, brasileiro. Gabigol. Não, Gabigol, eu já faço disso. Gabigol. 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 É tetra. Gabigol. Já foi, gente, Gabigol. Ó, a gente fala uma profissão e você fala o nome. Tá. Um jogador de futebol. Neymar. Neymar. Hoje em dia seria Neymar. Futebol Neymar. Até eu quero. Tá bom. Vamos lá. Um ator. Um ator. Então, gente, eu vou pensar nos que estão atuais, assim, né? Porque... Sim, atuais. Ai, meu Deus. Tem tanta gente, assim, bem legal. Um só. Tem que escolher um. Ai. É... Caio Castro. Não. Não, também não. É... Cauã Raymond. Não. É, Cauã Raymond é bem interessante. Cauã Raymond é um cara sensacional. É youtuber. Um youtuber. Ai, meu Deus. Pyong Lee. Não, Pyong Lee não. Pyong Lee. Whindersson. Cossiello. Ai, gente. O youtuber é mais difícil. Celso Portioli. Não tem uns caras muito interessantes, né? Não tem. Vamos fazer assim. Vamos melhorar? A gente fala dois e você escolhe um. Ah. Tá bom? Otávio Mesquita e Celso Portioli. Otávio Mesquita e Celso Portioli? Gente, mas é assim mesmo pra escolher de cara? Ah, eu não sei. O Celso, de repente, porque Otávio Mesquita, não sei. Rodou Mesquita. Rodou o Celso. Aí vai na chamada do coisa lá. Elisa fala que pegaria Celso Portioli. Não, o Otávio é bem misterioso também. De repente, assim, por ele ser bem engraçado, talvez acho que o Otávio me chamaria bem a atenção. O Otávio Mesquita? Não, é porque ele é engraçado, assim. Você gosta de pessoas engraçadas? É. Deixa eu contar. Eu ouvi uma piada hoje. Ó. Cantor. Tirando o casado, cantor. Joga dois pra ela. Joga dois pra ela que ela responde. Cantor. Não, deixa ela falar. Deixa ela, que ela vai, né, joga. Então, cantor. Cantor. Ai, gente, por que eu só penso nos casados? Eu vou esquecer dos casados. Não, mas... Não pode ser casado. Mas como é que vai acontecer? Você pode falar e... Vai no casadão. É um desejo seu. Não, mas aí a pessoa é ciumenta. Eu não posso falar. Não, mas você admira, sabe? Não, mas aí eu já penso no lado sexual, gente. Eu não vou pensar no cantor em si. Gustavo Lima. Gustavo Lima? Tá solteiro. Não, Gustavo Lima, não. Eu admiro bastante o Gustavo. Sim. É porque carioca no Rio, a gente gosta muito de funk, né? A gente gosta de sertanejo, gosta de tudo isso, mas a gente... Ah, funk, então. MC Gorila. Que que MC Gorila, cara? Você não conhece MC Gorila? Eu não. Ô, é sucesso. O louco do refri. Quem que é o cantor? Um assim, só... Sem polêmica. Não vai dar treta. Filho do BBB. Ele é bonito. Alguém do BBB. Quem que seria do BBB que você gostaria? Não, é o Filho que não é o do... Filho do Júlio. É, ele é bem bonito, é bem interessante. Filho que é o Fábio Júnior pra gravar? Ah, o Filho que é. Mais que o Fábio Júnior? Sim. Mas é que ele chora lá na hora? Desculpa. Não, essas pessoas que são misteriosas, assim, que a gente nunca sabe e que são boas. Sim. Seria interessante. Tiago Leifer. Tiago Leifer. Tiago Leifer ou Pedro Bial? Nossa, gente. Pra gravar. Pra gravar uma cena. Não pra apresentar o Big Brother. É, não. Vem aqui pra mim, sabe? Gente, que coisa, hein? Você pode pensar, assim, a experiência ou o novato. Você pode pensar nesses fatores, entendeu? Pedro Bial. Pedro Bial. Pedro Bial. Pedro Bial. Muito bom, galera.